Hora do recado, telespectador 3399111443, enche o telão aqui pra gente. Oi, Nico, boa tarde, Deus te abençoe e todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Amém, José Ramos! Seu programa é o melhor do Brasil aí, sim, hein? Ó, sou o Sargento Ramos de Patinga, Parque das Águas. Ô, Sargento, alteração sob controle, viu? Manda os parabéns pra minha esposa, Rosane, a ela aí, ó, que fez aniversário sábado, minha companheira e amada. Temos 35 anos de casada. Ah, e 3 anos de namoro. Ai, que conversa é essa? 35 anos de casada? Ele casou depois que começou a namorar? Eu não entendi, não, temos 35 anos de casada. Aí deu 35 anos e começou a namorar. Ó, acho que ele namorou primeiro na harmonia, 3 anos de namoro, não é não, Jarão? Acho que ele namorou primeiro, 3 anos, depois. Ó, sua mensagem ficou não sei o que, não sei o que ali, mas eu entendi. Tem 58 anos que vocês estão juntos. É, ué! Sabe qual que é o segredo? Não é quem que começa primeiro. É o amor. Com as palavrinhas você precisa aprender. Respeito, fidelidade, lealdade, cumplicidade e tudo de bom. E tudo de bom. Aí. Viu aí o segredo? Alô, Sargento Ramos! Tamo junto, garoto! Próxima! Nossa, Deus! Tá comendo peixe até hoje? Boa tarde, Nico! Sou a Sandra de Coronel Fabriciano. Não perca o seu programa. Manda um abraço pro meu esposo, Adriano. Você é nota mil! Aí, Jarão! Estou comendo peixe lá até hoje, ó! Eita, menino! Peixe é bom, né? A gente só come nessa semana também, né? Peixe e chocolate. Aí depois volta o normal. É.